O bloqueio atmosférico ainda impede o avanço das frentes frias pelo Brasil e, desta forma, o ar seco ganha cada vez mais força na maioria das regiões brasileiras. Então, em São Paulo, a situação não é diferente. O tempo segue seco ainda nesses próximos dias. Amanhã, a quarta-feira, será mais um dia de predomínio de sol. Vai começar com 12 graus na região de Itu e, à tarde, a máxima fica em torno dos 25 a 26 graus. Até o fim de semana, a temperatura máxima poderá ultrapassar os 27 graus. E a chuva, por enquanto, não virá, principalmente ao longo agora desta primeira quinzena do mês de agosto. Desirrebrante da Somar Meteorologia, para a Rádio Bandi FM Sorocaba.